Olá, queridos! Nós estamos no final do verão. Vamos nos sintonizar com esse movimento que a natureza prepara para a chegada do outono. E neste momento, final de verão, a correspondência é com o lado da sua casa que recebe o sol das três e meia, por volta das três e meia da tarde, que é o sol que estimula então e traz as benéficas energias do relacionamento. Os relacionamentos, eles são muito importantes para que a gente consiga conquistar cada vez mais maior paz interior e a nutrição importantíssima do nosso mundo emocional, dos nossos sentimentos. Aproveita essa época e o favorecimento que ela te traz para trazer também para a sua vida essa energia cada vez mais harmônica dos relacionamentos afetivos saudáveis e de fortalecedores. E o quartzo rosa é a pedra por excelência que simboliza essa área, regida pelo elemento terra. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo o roteiro para harmonizar os relacionamentos com os relacionamentos afetivos saudáveis na sua vida através da recepção dessas energias na sua casa. Namastê Om Mani Padme Hum e que Deus nos abençoe a todos. Om Mani Padme Hum e que Deus nos abençoe a todos. Om Mani Padme Hum e que Deus nos abençoe a todos. Um Mani Padme Hum e que Deus nos abençoe a todos.